A minha namorada Eu era um moleque doido, curtia punk e pancadão Beijava em luzes de neon, fazia sexo sem paixão Agora amo a natureza e curto modas do coração Beijo a luz da lua e faço amor com a aliança na mão Ela me ensinou a gostar de berrante e de grado Usar botas e chapéu, montar em cavalo bravo Resolvi vender a Ferrari, comprei um carro de boi E construí uma casa de pau a fim, só pra nós dois A minha namorada tem uma beleza puta Bebi da sua água, comi na sua fumbuca Ela mora na fazenda, é uma moça maduta Engraçei com seu amor, caí na sua arapuca Tô mandando colocar na mesa do meu escritório Uma foto da fazenda que a minha paixão mora E na fachada da frente, desenhei o céu no chão Com uma moça boiadeira, laçando o meu coração Ela me ensinou a gostar de berrante e de grado Usar botas e chapéu, montar em cavalo bravo Resolvi vender a Ferrari, comprei um carro de boi E construí uma casa de pau a fim, só pra nós dois A minha namorada tem uma beleza puta Bebi da sua água, comi na sua fumbuca Ela mora na fazenda, é uma moça maduta Engraçei com seu amor, caí na sua arapuca Música, caí na sua arapuca Autor, Ivo Ramos